Eu sempre fui o exemplo da igreja, todos diziam que eu era irrepreensível, eu ia ser pastor, sabe Caio? E eu achava que era santo, mas tinha um cardo e um abróleo. Eu me apaixonara por homens desde cedo. Enfim, o tempo passou, eu saí da igreja e não tenho orgulho da minha anomalia não. Ninguém deve ter, né? Mas se não fosse ela, eu saí pela minha anomalia, não existisse. Anomalia a gente constata, a gente serena e a gente educa a anomalia. Educa. Eu sou filho de um anômalo, que não teve um defeito na perna esquerda, com ânimo de idade, foi atingido e a perna morreu. Mas foi o anômalo que andou de maneira mais elegante que eu já conheci como a perna que não tocava o chão. Olha, é tão elegante o caminhar do papai. Com aquela moleta e o paletó, isso quando ele era advogado, jovem, vestiu paletó, empresário. Você nem via a moleta dele, ele fazia ela ficar coladinha, ele andava o que você não notava. O molejo dele assim, o paletó cobria aqui, o molejo dele. Parecia que o cara estava desfilando, ele virava assim. Tudo de moleta para lá e para cá, você não sentia, parecia que ele estava numa passarela. Ele transformou a perna de pau numa extensão e aplicou a ela uma serenidade de molejo, um caminhar tão natural. Porque ele nunca levou aquilo a sério, aquilo estava ali de fato para servi-lo. Depois de um tempo ele dizia, meu Deus, que coisa maravilhosa. Ele apaga todas as lâmpadas que ninguém consegue. Eu toco em todos os lugares. No gol, eu fecho o gol. Eu me jogo para a direita e para a esquerda. Onde eu não consigo chegar, o meu extensor chega antes. É difícil fazer um gol onde eu estou. O papai dizia, uma moletinha, uma moletinha. Então, não é para glorificar o negócio, não é para nada, mas é para transformar aquilo no melhor possível. Considerando as circunstâncias. E aí? Mas se não fosse, eu não tenho orgulho da minha anomalia, mas se não fosse ela, hoje eu seria o maior fariseu de todos. Hoje eu sou livre para viver pela graça, enquanto tanto para lidar com minhas diferenças. Obrigado, Caio, por me ensinar a viver na graça no mundo e numa natureza caída. E sabe de uma coisa, Caio? Acho que o meu pior problema é o orgulho. Não quero me orgulhar por ser gay, por ser santo, por ser intelectual, por conhecer o caminho. Nem pela minha humildade. Eu só quero ser simples e humilde de coração. Você veja como o mal não habita a bunda. Não é? Não habita a bunda. Agora, para definir outras pessoas, basta colocar uma vírgula. O mal não habita a bunda. A bunda. No caso dele, sem vírgula. Sem vírgula. O mal não habita a bunda. A menos que o teu coração seja uma bunda. Aí, pronto. Então, tá bem, né? Procede em todas as tuas cacas do teu coração. Tem gente que transformou o coração num... ou melhor, numa bunda. Numa bunda. É. Aí, você foi falando e tal, meia hora depois ele escreve. Estou chorando de tão feliz que estou com esse programa. Amém. Que outras pessoas, Caio, possam ouvir também. Nunca pensei que eu viria isso num canal público. Depois dessa, Jesus pode voltar, viu? Tranquilo. Não há mais o que falar. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não entendeu. Quem beijar, beijou, né? É isso aí. Quem não beijar, não beija mais. Não beija mais a gente sempre pode, porque Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Mas tente beijar hoje. Não há dia esse beijo, não, meu irmão. Está muito atrasado o seu beijo. A graça e a verdade precisam se beijar na sua vida. Está muito atrasado o seu beijo. Obrigado.